o meu defunto o meu defunto uma desgraça tens umas flores não? para a gente o enterrar boas malta novidades do meu Seat Toledo que borregou ontem fui a oficina e o rapaz estava a medir a compressão e temos mais notícias péssimas notícias contando do lado da distribuição para a caixa o primeiro conta mais ou menos com 30 o segundo 20 e pouco o terceiro ali a rondar os 15 e o primeiro está mesmo morto mal chega a 10 vamos ver já está a filmar e tudo vamos ver vamos ver vamos ver depois deste charuto que aparece é tudo é tudo tchau tchau quanto é que é a média disso? eu não sei se está bom ou se está mal 19 voltei a 31 é? na verdade ai esse estava bom ou estava mal? mal? temos um mal já temos um mal isto quer dizer que não só o turbo que se estragou como possivelmente o motor também não está de boa saúde eu estou-me a rir mas não acho graça nenhuma que isto é uma despesa dos diabos agora há várias hipóteses pode ter acontecido várias coisas pode ter sido os pistões que por algum motivo furaram alguma coisa pode ser a cabeça que está toda instalada as válvulas as sedes pode ser mil e uma coisas mas a falta de compressão não sendo um fator já decisivo poderá ser só a cabeça e o bloco estar bom mas a falta de compressão num acontecimento assim a fundo a partir do turbo a temperatura é muita nunca é coisa boa nunca é coisa boa dá lá yoga tio oh está mesmo mortinho esse nem chega a 10 então ainda vamos aqui a última fase também mortinho esse é aquela fase que o gajo tem aquela vontade de ter alguma coisa para não ter nada isso é bom o nosso que merica isso é é só se com o nosso dedo não dava ainda nada e este é o único e não tem uma alma do carácter de esta ponta já não porque desconfiais e isto caso diste é o único que tem a vela preta o resto o resto está tudo meado daí é a desconfiança tudo que a gente já tinha falado sobre isso da labra Esse está fixe. Vejo que cheira a queima. Cheira a gasolina queimada. Automaticamente isto está a estrangular. Está a fazer posição natural. E o rapazinho. Eu já estou a contar com o motor. Agora digam-me aí nos comentários. Se fossem vocês. O que é que faziam? Tirar aquele motor fora. E arranjar outro. Algum secateur. Algum carro batido. Sei lá. E voltar a colocar outro motor. Ou reparavam aquele. Se fosse o que fosse. Se fosse cabeça. Mandar reparar a cabeça. Meter válvulas. Sédios novas. Se for bloco. Mandar meter pistões. Seguimentos. O que é que seja. Deixem-me nos comentários. Se fossem vocês. O que é que faziam. Para eu recolher. Algumas opiniões. Eu ainda estou a ver. O que é que faço. O rapaz. Se tivesse tempo. Ainda ia tirar. A cabeça fora. Só naquela. Da curiosidade. De. De ver. O que é que o carro tem. E também. Para eu decidir. Se. Compensa ou não. Mandar. Reparar. Ou optar. Por comprar outro. Eu sinceramente. Até disse a ele. Pá. Não tires a cabeça fora. Poupa-se essa mão de obra. E se calhar. Tiramos é um motor. E pomos já outro. Mas não sei. Se não irei. Optar. Por ver. Efetivamente. O que é que lá está. Debaixo. Os. Da cabeça. Sei lá. As tuches. Válvulas. Pode ser a cabeça. Pode ser. Muita coisa. E o bloco até. Até estar bom. Até estar bom. Nunca se sabe. E assim. Já era só. A reparação. De. De uma cabeça. E aproveitava-se o mesmo bloco. Mas não sei. Não sei. Digam aí nos comentários. O que é que vocês acham. O que é que vocês faziam. Que eu. Quando tiver mais novidades. Vou-vos atualizar. Eu ando a ver preços. De. De motores. Se entretanto. Vocês souberem. Preços de motores. Ou se tiverem algum motor destes. Em bom estado. Não me engano. E não sejam. Intrujas. Que eu. Já vou gastar ali. Muita gravete. Não estou a ver outra opção. Sem ser gastar gravete. Mas digam-me aí. Se tem aí outro motor. Se sabem de algum. Deixem nos comentários. Que a gente. A conversar. É que a gente se entende. Tá mal. Eu vou-vos manter atualizado. Atualizados. Já sabem que isto é. Vlogs de carros. Há mil e um assuntos. É. Trinta por uma linha. Já sei. Que vai haver malta a dizer. Epá. Vídeo agora sobre o Toledo. Eu não gosto. E preferia um super adaptiões. Também eu. Também eu. Falta. Fiquem bem. Na descrição vai estar as minhas redes sociais. As minhas plataformas de apoio. Patreon e Paypal. Vai estar também o link para as suettes. Do canal. Se quiserem comprar. Que é uma forma de apoio. Está isso tudo. Vou-vos manter atualizados. Muito obrigado. GAAA.